Quem chegar por último é a mulher do padre! Nossa! Polly, foi o seu estômago? Deve estar morrendo de fome. Não, é meu toque de celular pro zelador do zoológico. Oi, Adam. Oi, Polly. Eu preciso da sua ajuda. Poderia vir até o zoológico? Agora mesmo! Pode deixar. Meninas, ele precisa de nós no zoológico. Desvio! O zoológico não é pra lá? Mel, se quisermos chegar lá, rápido. Polly, não dá. É claro que dá. Nosso amigo precisa de nós. Eu preparei tudo pra uma emergência dessas. Tá vendo esse botão vermelho no seu guidão? Tá falando desse aqui? Que bom que vocês chegaram! Eu acabei de receber uma ligação incrível da Rosalva Silva. O zoológico Polifil pode ser o futuro lar do gato do deserto dela. Você sempre quis um gato do deserto. Eu nem acredito que isso pode acontecer mesmo. O que é um gato do deserto? É um dos animais mais raros e mais bonitinhos do universo. Olhem. Precisamos conseguir esse gato. E podemos, se impressionarmos a Rosalva Silva. Mas ela chega em uma hora. E ainda tem mil coisas pra fazer pra deixar esse lugar pronto. Como assim? O zoológico já não tá perfeito desse jeito? Perfeito pra nós. Mas e se não for perfeito pra ela? Eu ainda preciso limpar os habitats, decorar tudo, dar banho nos animais. E é por isso que nos chamou. Pode deixar juntos. Vamos fazer deste lugar o melhor zoológico de todos. O Zoológico Polifil pode ser o melhor zoológico de todos. Uau! Ficou demais! Muito obrigado mesmo. Disponha. Só uma coisinha. Onde estão os animais? Não tô entendendo. Estão se escondendo? Devem estar. Só poderiam sair se alguém deixasse os portões abertos. Coisa que com certeza não fizemos. Exato. Ups. Isso não pode ser verdade. Não agora. Não quando a Rosalva Silva vai chegar. Ela chegou! Olá? Olá! Tem alguém aí? Quê? Animais no parque de diversões? Chimpanzés no teatro? Peraí, como assim eles foram embora? Como assim não sabe onde eles estão? Não, peraí. Que loucura. E eu vou ter que contar pra Rosalva Silva. Adam, você vai conseguir aquele gato. Fique aqui e atenda os telefones. Assim nos diz pra onde ir. Pickles e Spice distraiam a senhorita Silva. Vamos reunir os animais. Alô? Será que Pickles e Spice vão conseguir distrair Rosalva Silva? Está brincando? Vão deixá-la tão feliz que ela nem vai pensar em entrar no zoológico. Lá estão eles. Ei, pessoal. Hora de voltar ao zoológico. Isso não é um bom sinal. Não, mensagem do Adam. Te fazer na padaria. Eu vou. Fica no caminho do zoológico. Todas deveríamos ir. Isso aí. Vocês ouviram a Polly. Nós vamos. Nada de brincadeira. É isso. Brincadeira. Os animais saíram pra brincar. E se quisermos que eles voltem, temos que brincar com eles lá. Como? Aproximem-se e venham conhecer a melhor barraca de jogos de todas. Dois participantes? Perfeito. O jogo é assim. Quem jogar o porco espinho mais longe ganha este lindo bichinho de pelúcia. Quem começa? Muito bom. Mas você pode fazer melhor, não pode? Muito bem. Mas algum de vocês consegue jogar mais longe? Mais ou menos até a padaria? Não. 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 Muito bom. Mas temos um compromisso. Temos o ganhador. Alguém quer biscoitos? Esperem bem aqui. Eu não acredito. Que um chimpanzé mergulhou numa rosca de geleia gigante? Não. Que alguém misturou listras com bolinhas. Olha. Pessoal, quem quer fazer uma surpresa pra amiga Zebra? É mesmo? Olá. Está ocupada? Nós temos uma coisinha pra você. O que estão esperando? Vamos comer! Não quis dizer, vamos voltar ao zoológico? Ainda não, nós temos que achar as girafas. Engraçado você ter dito isso. Prontos para mais diversão? Já chega! Temos um compromisso e vamos entrar. Chimpanzés na sua chaminé? Pandas na sua dispensa? Tem que desligar. Anda logo, Polly, por favor. Precisamos chegar ao zoológico já? Mas fica lá do outro lado do parque. Você esqueceu o nosso atalho? Acho que a Polly preparou para uma emergência dessas. Estão vendo esses botões vermelhos nos patins? Apertem! Os animais têm que voltar imediatamente. Adam! Conseguiram! Eu disse que iríamos voltar a tempo. Todos de volta aos seus habitats. Espera! A senhorita Silva não pode vê-los assim! Assim como? Eu não entendo. Animais normais de zoológico não carregam brinquedos. Temos que nos livrar de tudo isso antes que a senhorita Silva veja... Já chega! Chega de brincadeira ou vou embora. Já estou indo! Tá legal, pessoal. Guardem seus brinquedos. É só um pouquinho. Mas onde? Na cabana. Finalmente achei que nunca iria ver este zoológico. Rápido, de volta aos seus habitats. Que barulho é esse? É só eu! Eu sou o cantora e estou aquecendo. Que ótimo! Então, este é o zoológico. É muito... Agradável. Mas acho que não é bem isso que estamos procurando. Obrigada pela atenção. Espera! Mas, senhorita Silva, tente entender. O Adam sempre quis um gato do deserto aqui no zoológico. É o sonho dele. Eu sinto muito, mas... Cuidado! Bem, então é deste zoológico que você cuida. Desculpe, senhorita Silva. Tentamos deixar tudo normal para a senhora. Mas os animais aqui adoram se divertir. E nós também. É mesmo? Que bom! Porque eu também! E o gato do deserto também! Senhorita Silva, está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que você não devia ter tentado mudar nada! Este é o melhor zoológico de todos! Assim como está! E o melhor lar para o gato do deserto? Ele não ficaria feliz em nenhum outro lugar. Bem-vindo ao lar, gato do deserto! Bem-vindo ao lar! Uhul! O melhor dia de todos! É a batalha do cupcake! Paul e Lila contra Shana e Chrissy em uma grande batalha de cupcake de banana! Com 20 minutos restantes, os ânimos e os fornos estão esquentando! Cuidado, Rick! Desculpe, é meu preparador automático de banana. Economizo um montão de tempo. Nós temos um também. Na verdade, temos três. Você errou! Shoney! O quê? Eu fiz uma escultura de gorila. Está nevando. Vestido novo, o que acha? Delicioso! Tcharam! Chrissy! Tenho cuidado! Shoney! Só faltam três minutos. Pronta para a cobertura? Só mais um minuto. Quem vai ganhar a batalha do cupcake? Mancha! Vinagre, tira manchas. Temos que deixar o nosso mais alto. Uma caixa de bicarbonato vai funcionar. Os últimos segundos estão acabando. Não aguento suspense. Quem vai ganhar? Olha só que lindo. Chrissy, não sabe o que acontece quando mistura bicarbonato com vinagre? Não, o quê? Um volcão! Parece que hoje todas ganharam. Ei, Rick! Vamos brincar? Não, 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 não. Dois minutos. Restam apenas dois minutos para o fim do concurso de castelo de areia. E pronto. Com tempo sobrando. Vocês também? É claro. Com certeza. Com perfeição. Uau! Estão mais que incríveis. Estão sim. Mas estou preocupada que eles não combinem. Vejam os outros. Isso está demais. Rasta um minuto. Estamos com problemas. Talvez possamos trabalhar juntas e dar um jeito. Isso. Ainda temos um minuto. Com certeza podemos fazer o melhor castelo de areia de todos. Ficaremos calmos e sem pânico. Eu estou em pânico. O tempo já. Um pouquinho mais arrasta. E ele também. Isso é impressionante, meninas. Obrigada. E viu? A ponte levadiça funciona de verdade. E o poço também. E se observar esta gemela? Verá um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de coxinhas. Incrível, meninas. Pés qualificadas. Vocês estão trabalhando depois do apito final. Nós sabemos. Este concurso foi para os cães. Meus parabéns, cães. O seu castelo era realmente o melhor. Uma pena que não possam vencer. Tudo bem. Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir. Oh, e se fizermos um planetário? Legal, legal. E a seguir, Ricky e sua colega de Cerva Foley. Você está sem voz. Eu já sei. Eu leio as frases enquanto você atua para ajudar no teste do Ricky. Vai, vai. Vem aqui, pequenina. E veja sua vovó. Nossa, vovó. Que olhos grandes a senhora tem. Ah, oi? Aham. Foi isso que ele falou sobre a dança? O que está acontecendo? Eu disse. Vem aqui, pequenina. E veja sua vovó. Nem pensar. Você tem que girar seis vezes o mais rápido que puder. Aham. Agora, bata os braços e ande igual uma galinha. Já chega. Ah, tá legal. Tchau. Não tem dança da galinha na história da Chapeuzinho Vermelho. Espera. Oi. Eu sou a Laila. Eu atendi o telefone. Maravilhoso. Rick, você ganhou o papel. E Laila, adoraríamos ter você no elenco. Você é uma acrobata tão, mas tão talentosa. Na verdade, acho melhor só o Rick ficar para o elenco. É que eu estou meio ocupada. Prontas para a torta? Tem que chegar primeiro na cozinha e pegar o pedaço maior. Não! Eu não entendo. Deixei ela bem ali. Alguém pegou a nossa torta. Como? Estão vendo esses arranhões? Só pode ser uma coisa. Uma invasão de robôs alienígenas. Destruir humanos. Torta! Robôs adoram tortas. Ridículo, Shane. Olha só a grama e a terra no chão. As fãs me seguem onde quer que eu vá. Queremos ver o que está vestido. Infelizmente, fãs ficam com fome. Aqui não é uma torta. Vamos pegar. Ah, se eu não fosse tão adorada. A janela da cozinha está aberta. Isso explica tudinho. Ninjas de comida. Eles percorrem o mundo procurando coisas deliciosas. Nunca pensei que minha torta seria boa o bastante para ninjas de comida. As melhores detetives de todas. O quê? São as pistas. Se juntarem todas elas, nos darão a resposta. Janela aberta, balcão arranhado, terra e grama no chão. Um ladrão que fica muito tempo do lado de fora. Tudo aponta para uma coisa. Vocês são os ninjas de comida. Não, só adoram tortas. Nós também. Tá legal. Isso é tão fofo. E muito gentil. Ei, vamos brincar de pega-pega depois da sobremesa? Vamos lá. É melhor correr rápido porque estão chegando. Meninas, estão prontas? Vamos arrasar, agitar o pedaço. Vamos para a corrida mais doida do espaço. Laila, você conseguiu. Você veio para a corrida doida. É, Laila. Chegou a tempo para a corrida mais doida do espaço. Claro que cheguei a tempo. E eu estou vestida para ganhar. Sabe por quê? A prima Clarice me mandou um torpedo. Ela também vai competir. Oh. O que tem a tal prima Clarice? É a arca inimiga da Laila. Arca inimiga? A vida toda, Clarice tentou me superar. Sempre. Sempre. Nossa, Laila. Que pintura linda. Sim, Clarice. Oh. Oh, nossa. Laila, olha. Eu fiz o meu primeiro vestido. Oh, uau. É parecido com o que eu fiz. É mesmo? Oh. Oh, Laila. Quer alguma coisa? Você está bem? Desculpa o atraso, pessoal. Oh, Clarice. Ah, Clarice. O que aconteceu isso? Oi. Uhul. Mas e eu? Oh, tá bom. Entendi. Dessa vez eu quero ganhar da Clarice. Então, vocês vão me ajudar a ganhar a corrida doida? Por favor. É claro que vamos. Você é nossa amiga. E se isso é tão importante pra você... Ótimo. Então vamos falar sério. Pra linha de partida, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Tem certeza que temos que vestir isso? Sem reclamar. Esse uniforme reduz a resistência ao vento e é fashion. Eu quero ver a Clarice superar essa. Oh, ótimo uniforme, time Clarice. É tão fashion, puxa. É, e ele reduz a resistência ao vento. O quê? Ah, como vai? Laila. Bom te ver, Clarice. Que ganha o melhor time. Ah, é claro. Pode ter certeza que sim. Jimmy Pocket, time Clarice, vocês estão prontas pra corrida mais doida de todos os tempos? Primeiro, uma corrida de saltos com obstáculos. Depois, a montanha russa. Desçam pela tirolesa, saltem nos aros do parque aquático, escorreguem no topo água, pulem nos balões e para a linha de chegada. Em suas marcas, em três, dois, um... Tim Pocket na liderança. Cuidado, pessoal. O chão tá irregular. Mas isso não vai deter o Tim Pocket. Vamos ganhar por você, Laila. E nada vai nos impedir, certo? Errado! Uau! Que manobra! O time Clarice passa à frente do time Pocket. Ah, não! Elas vão ganhar da gente na montanha russa. Clarice, cuidado! Tem um buraco no chão. Lá, lá, lá! Não tô ouvindo, Tim Pocket. Vocês não podem... Ah! Clarice! Eu tentei te avisar. Ah, não! A Clarice caiu. O time Pocket recupera a liderança. Foi muito legal você ter tentado ajudar a Clarice, Polly. É, bom, chega de ajudar. A gente veio aqui pra ganhar. Ah, um carrinho, subam! Ah, será que é uma hora ruim pra lembrar vocês que tenho medo de altura? Sim! Ah! 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 Vai, vai, vai! Ah, eu não consigo. Consegue, sim! Parece pior do que é. Só precisamos seguir o caminho verde. Não, é que é muito alto. Eu não consigo. Tem que conseguir. A Clarice tá na montanha-russa. Vamos. Eu sei que está com medo, mas eu juro que vai ficar bem. E a Layla precisa de você. Certo. Pela Layla. Já! Esquerda! Agora direita! Agora no meio. Aquele ombro! Eu consegui! É tão divertido! Agora chegou a vez dos aros. Olha! Na sua cola, Layla. Precisamos de um plano científico. Já tem alguma ideia? Na verdade, sim. Se eu registrar os diâmetros e velocidades de todos os aros, a elasticidade da superfície do solo e os tempos dos jatos d'água, eu poderia determinar os pontos de lançamento ideais para a aceleração máxima sem interferência dos jatos d'água. Ah, traduzindo... Me seguem! Rápido, rápido! Esperem! Abaixem! 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 Podem ir! Eu alcanço vocês! Subam a escada! O tubo-água vai nos jogar nos balões. Daí, corremos até o outro lado. Vamos! E aí, corremos! Onde você pensa que vai? Estamos no meio da corrida! A corda do balão soltou! Não, e agora? Vamos descê-la e continuar a corrida. Pode deixar, eu vou pular. Não, é muito alto e a água é muito rasa, vai se machucar! Eu vou ficar bem, terminem a corrida sem mim! Não, nós vamos salvar a Polly primeiro, depois derrotamos a Clarice. Layla, isso é muito nobre. Eu sou muito nobre. Além disso, temos que terminar juntas ou seremos desclassificadas. Johnny, o próximo passo! Dada a velocidade do vento e a trajetória dos balões, ela vai chegar ao zoológico em quatro minutos. Então vamos chegar lá em três! Na sua cola, Layla! Vamos buscar a Polly! Já! Tudo bem, eu preciso descer, mas primeiro eu tenho que parar essa coisa. Pelos meus cálculos, o vento vai trazer a Polly aqui. A Clarice passou a nossa frente, cadê a Polly? Ei, pessoal! Polly! Eba, ainda estamos na corrida! Digo, vamos salvar a Polly! Só mais um pouquinho, Polly! Daí podemos pegar a corda! Oi, Layla! Tchau, Layla! Ah, não adianta! Não vamos salvá-la a tempo de ganhar da Clarice! Direcione, Polly! Direcione! Ah! 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 Segurem firme! Com um peso extra, vamos pra baixo! Ah! Conseguimos! Estamos diminuindo Estamos ganhando E olhem onde vamos aterrissar E vejam de quem vamos ganhar Mirem, precisamos mirar Deixem comigo Parece que as corredoras estão chegando Com o time Clarice na liderança Isso! O time Pocket voa pra cá e ganha Meus parabéns, time Pocket Ganharam a corrida doida Ganhamos, conseguiu Laila ganhou da Clarice Eu ganhei mesmo? Ótimo trabalho Então, você ganhou a corrida doida Laila Ganhei, Clarice Ai, eu sabia! Você é sempre melhor que eu em tudo O que? Não sou, não! Ah, e até parece E quando éramos pequenas e você pintava coisas originais Enquanto eu só fazia cópias? Parabéns para Clarice Pela excelente imitação do Da Vinci E para Laila Por uma imaginação que o próprio mestre admiraria E quando fizemos o mesmo vestido Só que o seu era simples e glamouroso E o meu era impossível de vestir E quando você quebrou a perna Só que eu era tão desastrada Que eu quebrei as duas pernas Os braços e quase a cabeça Melhoras, queridas Eu tô bem Você é sempre melhor que eu em tudo Não dá pra discutir Se for pra competir com você Não tem como eu ganhar Foi você que ganhou Eu não fiz o percurso da corrida doida Minhas amigas precisavam de mim E isso era muito mais importante Assim como sermos primas É muito mais importante Do que qualquer competição É sério? É A partir de agora Não competimos uma com a outra Cuidamos uma da outra Viva para o time Clarice A melhor corrida doida de todas Oi, pessoal Estamos tentando quebrar o recorde Da maior pilha de panquecas de todas Já conseguimos quebrar o recorde? Não estamos nem perto ainda E o tempo já tá acabando Solução simples Botar pra quebrar Oh, não É impossível Nossa pilha de panquecas está mais baixa do que antes É totalmente possível Olhem Parece divertido Estamos dentro Meninas Se não voltarem Nós não vamos Rick Me desculpa Tudo bem Tá deliciosa Ah, meninas Olhem aquilo Composto dos desejos Devíamos fazer um pedido É uma ótima ideia, Chrissy Eu primeiro Eu desejo ser uma famosa estilista de roupas Caminhando no tapete vermelho Mostrando minha última coleção de alta costura Eu desejo ser a primeira criança no espaço Olhem A lua Eu desejo poder pintar um arco-íris no céu Um arco-íris sorrindo Sua vez, Polly Polly Pra onde ela foi? Obrigada Muito obrigada a todos Até isso aí Olhem A lua Um arco-íris no céu Aquilo foi fantástico Então, vocês gostaram? A melhor coisa de todas É, foi inacreditável Mas, Polly Acabou não fazendo o seu desejo Eu desejei poder realizar todos os desejos das minhas amigas E desejei que pudéssemos fazer um passeio num rinoceronte colorido pelo zoológico Vem logo, Polly Tô louca pra te mostrar uma coisa Um minuto, Chrissy Vocês dois querem ver? É a Polly e as Pockets detonando no palco Tô chegando Boa lá Bom, o que acha? Você adorou? Adorei É, é muito linda E você sabe o que é, né? Eu quero muito que as pessoas entendam É claro que quer Porque é um tema tão importante É, é, é Macacos jogando xadrez Não, não, não é isso Eu só tô brincando É lógico que é Terremoto? Tentando tirar água do ouvido Não, não Eu quero dizer Animais enlouquecendo no Halloween Que é brincadeira É claro Acho que sei o que está acontecendo Ah, Chrissy, desculpa É que... Ah, eu sabia Tá de cabeça pra baixo Oh, ainda bem que você percebeu Agora você pode me dizer o que é Oh, Chrissy, é perfeita É a Polly e as Pockets no palco Quando aquele cara do público Soltou todas as bexigas pra cima Isso, é exatamente isso Emergência Perdi a minha super pomada puladora da Shone Sua super o quê? Eu deixei bem aqui, hein? Um pote redondo Você quer dizer um pote igualzinho Ou do meu fermento? Você pôs minha super pomada puladora da Shone Nessa massa Olha só Melhor pula-pula de todos E tenho a melhor ideia de todas De como usá-la Um, dois, três Vai! Oi, senhora Macroki Polly! E agora eu vou parar Shone, eu não consigo parar de pular Oh-oh, tem um erro na fórmula Quanto mais você pula, mais potente ela fica Mais potente? Cuidado, eu tô tentando Pra você Ah, Shone! Eu tô tentando Preciso de um super grude pra contrabalançar a pulação Caramelos! É uma emergência, te pago depois Eu devolvo já já Shone! Isso tem que acertar embaixo do seu pé Incrível! Você não quer tentar também? Ah, adoraria Oh, talvez Eu vou te pegar Tudo bem, Chrissy, pode subir Ah, ah, Polly. É alto demais. Você consegue, Chrissy. Laila, abaixa a escada. Abaixando a escada. Ops. Como é que vocês vão descer? Vamos conseguir descer. Eu posso construir algo incrível para nos ajudar. Eu já construí algo incrível. Ela serve lanches. O Mazadel está para três pessoas. É incrível, Polly. Eu acho que está meio devagar. Está desmontando. Chrissy, estamos descendo rápido. Precisamos de ajuda. O que eu devo fazer? Um marshmallow gigante? Como vocês? Está tudo certo. Venham na minha direção. A aterrissagem mais deliciosa de todas. Chrissy, Chrissy, você está bem? Fantástica. Eu adorei aqui em cima. E nós adoramos o seu trampolim. A aterrissagem mais deliciosa de todas. A aterrissagem mais deliciosa de todas. A aterrissagem mais deliciosa de todas. A aterrissagem mais deliciosa de todas.